O mercado não é mais como era antes. Agora exige coisas meio extravagantes. Todos temos a obrigação profunda de ter competências acumuladas. Ou nos preparamos para essas paradas, ou levamos um pé na bunda. Organização, liderança, inteligência emocional. Todo mundo precisa ter um arsenal. Não sei nem por onde começar. Qual desenvolver primeiro? Não tenho tempo nem dinheiro. Como vou fazer para trabalhar? Para melhorar suas chances de emprego, não precisa ser a Mulher Maravilha nem o Homem-Morcego. Se você acha que suas chances são poucas, desenvolva a criatividade já. Das competências é a melhor que há, porque é a base de todas as outras.